Construir vantagem lá por dentro, está Júlia em segundo, na ponta, Olimpíquia em Chile, vitória para Beto Solanês, um corpo inteiro, cruza a faixa final. Primeiro para o Olimpíquia em Chile, em segundo para estar Júlia, depois Oros de Miel, Grazi, Vivenli, Guta, o professor, prova de amor, apologia, trovator e danse. E por último, Kydram, gentlemen, o resultado do décimo páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da gada. Anunçamos a vitória para um, Olimpíquia em Chile.